O que é esse? Fala, filho! Tô aqui no meio! É, mano! Tipo, segue a grande no meio! Vem subindo ela! Tô perto dela! Minha salve! Tô perto de mim! 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 Kenia! Én condolão! Vocês! Tô perto de mim! Ruta, França! Tô perto de mim! Tô perto de mim! Tô perto de mim! Aplausos 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 Erica Aplausos El Música Eu licei sem dar a liceo Come on! Hey, hey? Hey, hey? Hey, hey? Hey, hey? Hey, hey? Helo, heelo Estoura em horro alongu Helo, heelo Helo Estou na exactamente estude Uma pequena alegria Para se transformar Uma alegria Para se transformar Uma alegria Eu te amo 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 Não há Eu te amo 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 Amém. Obrigado! 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 Lançar Jagular O que é de fome... Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL